Três conjuntos de objetos. Hoje vou apresentar dois deles, que é este e o que está ali ao fundo. Esta primeira peça é uma peça não amplificada e é uma peça que funciona como uma espécie de um ciclo em que ela começa numa determinada configuração e depois passa por uma série de metamorfoses e volta depois a esta configuração. Imaginei como uma coisa de uma duração muito mais alargada, mas como vou fazer cá há três momentos, este será uma opção mais curta. Depois a segunda peça acontece daquele lado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.